Eu sou o vaqueirinho Adria e eu sou a vaqueirinha Marielle Bom, esses dois aqui vão participar de uma brincadeirinha agora Eu nunca brinquei É, eu vou fazer um quiz, vou fazer um quiz pra vocês dois Só coisa do sertão Vou começar com o vaqueiro Adria Adria, o nome de um animal que gosta de comer milho? Cavalinha Marielle Cavalo Cavalo Adria, coloca em cima do cavalo pra poder montar Ah, cela e manta Marielle, coloca na cabeça do cavalo pra segurar o cavalo Arrei Arrei Adria, o nome de um animal que faz... Ovelha Marielle, o nome de uma ave da cozinha da vovó que gosta de voar? Passo Filho da tua mãe Adria, que não é tu? É o Braia Quem é a filha da tua mãe que não é tu? Mariana Ah, quer dizer que é a tua irmã Inteligente esse menino do sertão, viu? Adria, onde é que o porco gosta de se banhar? Ah... na loma Marielle, onde é que o cavalo gosta de comer? Na baia Na baia Olha aí, tão inteligentes, né? Esse menino do sertão, tão muito inteligentes Ô... Adria Uma fruta que tem castanha Caju Marielle, uma fruta que nós estamos sentados debaixo, que é muito azeda É Tamarina Adria, o pai da tua mãe é o que, teu? Avô Marielle, a mãe da tua mãe é o que, tua? Avô A avô acertou muito bem Então, muito inteligente Vou voltar uma mais difícil Adria Tu sabe a cidade que tu nasceu? Sim, Sobral Marielle Nasceu em qual cidade? É É Sobral Prefeito do município de Senado Sá? Ah, eu sei É o... Quem é que sabe? O Bray... Eu O Joel Adria O prefeito do município de Senado Sá, quem é? É o... Ah, eu sei Eu sei Quem é, quem é? Eu sei O prefeito de Senado Sá Eu sei É o... Não sabe o nome Quem é que sabe? Eu acho que é o Cleito O prefeito do município de Senado Sá É o... O prefeito Bel Bel o quê? Bel Júnior Bel Júnior Qual é o animal que canta de madrugada na hora que amanhece? Praticamente quando está amanhecendo? Galo É o galo Muito bem, Marielle Quem é que faz... A vaca A vaca Aí Será que vocês sabem dessa pergunta agora? Qual é a estrela que brilha durante o dia? É a lua A lua é uma estrela? Sim O que é que está brilhando agora para poder nós estar enxergando as coisas durante o dia? As nuvens As nuvens são a estrela? Não, não O que é que brilha no céu durante o dia? Ah, o céu É o sol Aê, acertou É o sol Mais uma pergunta Quem é que vive dentro... Quem é que vive dentro do nosso coração? Jesus Aê, acertou Marielle Marielle Responde Qual é o nome Da pessoa Que mora na tua casa E que não é teu pai Nem tua mãe E que é filho da tua mãe? Aê, Marielle Aê, Adrinha Adrinha Na tua casa Tem um filho da tua mãe Que não é teu irmão Que não é Que não é o teu irmão Quem é ele? É, o Joel Adrinha Aê, acertou Muito bem Aê, acertou Inteligente Qual é a tua comida preferida, Marielle? Minha comida preferida? Uhum É, a minha mãe Eu deixo aqui Macarnada Adrinha Qual é a tua comida preferida? Hum É Peixe Macarrão E carne Hum Pé de galinha Olha Tu vai mandar um alô pra quem, vaqueiro Adrinha? Uhum Por vaqueirão de luxo Uhum Por Levei do gado Por meus amigos do Cajerim E quem mais? E todo mundo que me acompanha E a Marielle já tá na tamarina já, pessoal Olha Marielle, tu não gosta de tamarina E é só puxando aí pra comer, né Marielle? Um alô pro Que que vocês aqui pegam? João Gomes João Gomes E tu, Mariana? Vai mandar um alô pra quem? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou deixar ela pra Pra comer Certo Camirinha Eu vou deixar ela pra comer